Hoje aqui na Cliquear eu vou falar sobre economia de ar-condicionado, é isso mesmo, né? Tem algumas funções dentro do nosso ar-condicionado que a gente sabe que tem, mas acaba não usando. Eu quero começar falando sobre a função sleep, que nada é mais que na hora de dormir. Sleep em inglês, dormir. Então você aperta ele na hora que você vai dormir e ele é bacana porque essa função, ele vai reduzindo gradativamente a energia, o consumo de energia, mas mantém o quarto fresquinho. E isso resulta muito no resultado quando vier aí a sua conta de energia, tá? Então vamos lá, começar a acionar o sleep pra você que dorme com o ar-condicionado. Não vai passar calor não, tá? Vai continuar fresquinho, mas de uma forma mais econômica. Outra função que é muito bacana é de timer. O timer você vai programar a hora de ligar e desligar. Tem gente que gosta de chegar em casa e tá com o ar-condicionado com a casa toda geladinha, né? Só que não faz as contas de quanto gasta pra deixar o dia inteiro gerando essa energia pra quando você estiver chegando na sua casa ter esse prazer, né? Esse momento de prazer. Você pode estar programando 15 minutos antes de você chegar na sua casa. E ela vai ficar fresquinha também. Como ligar e também desligar. Porque a noite a gente sabe que chegando na madrugada esfria, cai a temperatura. Então não tem necessidade de você ficar com o ar-condicionado ligado a noite inteira. Então você programa a hora que liga e a hora que desliga. Então é muito mais bacana aí em relação a gasto de energia, tá? São duas super dicas da Clique A pra você economizar energia. Agora a dica pra você que vai comprar o seu ar-condicionado, tá? Você tem que prestar atenção na hora de comprar o ar se ele tem um selo Procel A. O que significa isso? Que ele é um aparelho que tem muito mais economia. Ele tem todos os benefícios que a gente precisa. Mas na hora de chegar a nossa conta de energia, como eu falei, ele vem mais reduzido. Então são dicas super bacanas e importantes pra economia de energia. Porque a gente sabe que a energia tá cara e a gente precisa tomar cuidado. E o principal de tudo é manutenção, né? E a limpeza. A gente tem que tá fazendo. Você que usa todos os dias, de seis em seis meses. E pra você que usa esporadicamente, você pode estar fazendo essa limpeza uma vez por ano. Mas é muito importante você manter a manutenção e a limpeza do seu ar-condicionado. Porque isso vai economizar na hora de um reparo, né? Ou de uma manutenção, tá bom? Super dicas pra você da Clique A essa semana. Bom, Benjamin Constant 513. Telefone daqui fixo 3374-4126. E tem o WhatsApp que você pode estar conversando com o pessoal. 99611-3288. Tá aí uma super dica pra você de como economizar com ar-condicionados aqui da Clique A.